Música Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Olá, meus queridos, hoje nós estamos estreando, estamos fazendo a estreia do quadro Minha Coleção Olha que bacana, ele tem um participante especial aí, hein galera, um participante oculto aí Vamos ver como vai ser essa participação dele Agradeço desde já ao Jadson, que está participando aí da Bahia Estreando, parabéns, Felizardo, aí estreando Esse quadro do nosso canal E se você quiser participar, tem um vídeo aí Eu vou deixar no encarte, no final do vídeo, vai passar no encarte Se você quiser clicar nele, quiser assistir, participar, eu estou dando a orientação certinho Como faz para você participar, assista lá e participa desse quadro Para nós estarmos conhecendo a sua coleção, ou a sua miniatura predileta Ou um pouco da sua loja, se você é lojista e quiser participar também Fazer o seu merchan Seja muito bem-vindo, aqui nós queremos ver miniaturas diferenciadas, coisas bacanas E é uma oportunidade de quem tem umas miniaturas assim estar mostrando Então quem puder participar, eu agradeço muito Vá lá, assista, vê o que você acha e participa conosco aí Fala desse quadro diferenciado Igual, nossa, tem gente da Bahia Eu creio que vai ter gente do Rio de Janeiro Olha que legal, galera, né? Que diferenças São Paulo, todo tipo de guarda A pessoa do Rio Grande do Sul participando, que legal Então é um quadro aí Para nós mesmos Eu falo para nós Porque, enfim Todos nós vamos estar assistindo e vendo algo diferente E eu espero que você que tem uma miniatura bacana Meu, vem aqui, participa, mostra para nós Vai ser bacana para caramba Vai ser bem legal E esse vídeo vai estar explicando, tá? Tudo direitinho Eu vou deixar no encarte Ou vai estar desse lado aqui, né? Não sei se esse lado para vocês é o esquerdo Acho que é o esquerdo para vocês Ou no direito Mas vai estar lá Vai estar escrito Buick Que é da miniatura do Buick, né? Mais quadro novo no canal Então aí você assiste lá Para você ver como que é E estar participando Qualquer dúvida me procure Pelo Instagram Galera, os vídeos Eu vou deixar já o link aí do YouTube Ou do YouTube, ó Vou deixar o link do Facebook YouTube e Facebook Vocês viram que é igualzinho, né? E tem do Instagram também Por que do Facebook? Porque a galera não está conseguindo me mandar os vídeos Pelo Instagram Então você me manda pelo YouTube Ô Mas de novo YouTube Facebook Me manda pelo Facebook Estou deixando o link aí do meu Facebook Aí você me manda pela mensagem O vídeo Tá bom? A gente vai conversando aí Se quiser conversar comigo pelo Instagram Ou pelo Facebook Até pelo canal aqui também O link está abaixo da descrição aí do vídeo Qualquer dúvida Se você não achar Manda uma mensagem aí No Facebook No YouTube Estou me atrapalhando com o YouTube E o Facebook Está virando uma bagunça Meu cérebro E eu vou estar te orientando Te mando o link aí Pelo YouTube Na mensagem Para você Estar me enviando o vídeo Para participar Tá bom, galera? Abração Ficam com o vídeo Tchau, tchau Fui! Fala galerinha do canal Minis.cars Do parceiro Leandro Meu nome é Jadson Aragão Sou aqui de pintadas No interior da Bahia E hoje eu vim apresentar Minhas miniaturas, né? Ganhei de presente Fui presenteado com Essas miniaturas Que sempre foi um sonho de infância, né? Ter essas miniaturas De carrinhos Que parecem de verdade Que abrem as portas E tal Mas é isso aí Vim apresentar Duas miniaturas da Fiat Minha coleção Conta com 20 miniaturas Aproximadamente Vim apresentar Essas duas Da Fiat O Fiat Ponto E a Fiat Doblô Vamos ver aqui agora O Fiat Ponto Miniatura excelente De ótima qualidade Bem bonita Bem detalhada Dizem que a escala dela É 1 por 43, né? Ela se move A fricção Abre Ambas as portas Primeira geraçãozinha do ponto Particularmente eu Eu prefiro esse design Do que O facelift Que foi aplicado nele, né? Foi aquele aplique Preto no para-choque E tal Mas eu particularmente Prefiro essa geração Antes do facelift Infelizmente a Fiat A Fiat Tirou de mercado Não deu uma Segunda geração Ao ponto Que Falar a verdade Fiat Aí você acaba Com a gente Mas é isso aí Fiat Ponto Agora vamos ver A nossa querida Doblô Fiat Doblô Adventury Nosso dinossauro Automotivo Onde essa plataforma É fabricada Até hoje Só ganhou mesmo Alguns facelifts Alguns tapinhas No visual Mas a plataforma Ainda é a mesma Da primeira Doblô É isso aí Fiat Doblô Adventury Frente dela A outra lateral A traseira Com seu famoso Step Pendurado na traseira Assim como o ponto Ela também Abre as portas Se move A fricção E tá aí né Sendo ofertado Até hoje Beira lá Os seus Cem Cem mil reais E é isso aí Valeu meu amigo Leandro Essas são Minhas duas Miniaturas Fiat Doblô Fiat Ponto Próximos vídeos Mostro mais um pouquinho Da minha coleção Tchau tchau Surpresa Summer Rapaziada Vim estrear esse quadro Também aqui no canal Meu nome é Leandro Eu sou de Guarulhos Moro na cidade de Guarulhos Estado de São Paulo E eu vim falar Sobre essas belezuras Mostrar pra vocês né Eu Vim estrear esse quadro Minha coleção A qual Estou mostrando Essas duas miniaturas Uma é da escala 1x18 E a outra É da escala 1x43 Na verdade Essa daqui É até mais marcante Na minha vida Por quê? Porque essa daqui Foi o primeiro carro Do meu pai Ele adquiriu um Escort L Na época Nem tinha dois Retrovisores Só tinha um Retrovisor Desculpa O carro Na garganta E Ele adquiriu Esse carro Em 1987 Foi o primeiro Carro zero dele Um Escort L Legal né Na época Era bem simples Não tinha nem Retrovisor E eu gostava Demais desse carro Do Escort Foi o Meu pai também Talvez por Influência Do meu pai Que ele gostava Também muito Esse carro Meu Ele acelerava o carro Falava Meu Esse carro é um avião Esse carro é um avião Nunca vi um carro Tão potente E era um Escort L 1.6 Mas meu pai sempre Ele teve Fusca Que é os carros Da época Ele teve Antes de eu nascer Ele falou que ele teve O Chevette Não, acho que eu era Recém-nascido Quando ele tinha o Chevette Não, acho que era Minha irmã Ele teve o Chevette Ele falou que teve Um Passat Mas eu não tinha Nascido Nessa época Quando eu Era nascido Eu lembro do Fusca Né Pelo menos que eu tenho A minha memória Lembro do Escort E como eu gostava Do Escort Falava que o Escort Andava demais Né Nessa época Eu tinha 5 anos de idade Foi quando ele teve o Escort E algo que marcou Minha infância É um carro que Eu quero ter pra mim Na vida real Né Pra estar indo Para os encontros Estar participando É um carro que eu gosto muito Então eu vou mostrar Pra vocês aí Escortão Muito bacana Esse aqui é o completão O XR3 completo Eu confesso Que eu prefiro A roda Dos Escortes R3 Mais antigos Aqueles do motor CHT Nossa Eu acho muito bonita Aquela roda Um dos primeiros Que saiu desse modelo Né Que eu acho que saiu É Deve ter saído 88 Por aí 89 Muito legal E a roda dele É raiada Mas não tem O excesso De raios Igual aqui É bem bacana Esse Sport E esse aqui Da Scala 1x18 Que é da década De 85 Por aí Né Olha que bonitão Esse Acho que é baseado No modelo Acho que americano Se eu não estou enganado Então ele não vê Os farol de milha Aqui embaixo No brasileiro tem Então eu quero colocar Nele também Os farol de milha Aqui embaixo Olha que bacana Esse aqui Ele não abre As portas Capô Nada Esse aqui já abre Abre o capô Olha que bacana Olha o Estepe dele Que legal Que vem Não sei se dá Para ver Olha que legal Ela tem Desembaçador Traseiro Mostra o detalhe Desembaçador Traseiro Aerofole Que os carros Hoje em dia Não tem mais Este tipo De aerofole Acho muito bacana Este tipo De aerofole Olha o capô Aqui Deixa eu olhar Aqui Olha que bacana Motorzão Do Escorte Ele abre As portas Também Olha que bacana Na época Era difícil Ter banco de couro Só se o cara Não mandasse fazer Acho que de fábrica Nem saia Naquela época O banco de couro Não eram os bancos Estofados E era um banco Bem confortável Nesses carros Muito legal Bacana E é isso aí Meus queridos Olha que legal O pack de combustível Também Esses detalhes Aqui Que lembra Também Do Del Rey Lembra O Del Rey Nem tanto Lembra Mais do Corcel 2 Mercedes Da época Que era os farolos Divididos Detalhinhos Muito bacana Bonito mesmo Galera Se vocês gostaram Deixe o like Compartilha Deixe o seu comentário Do que você achou Nesse novo quadro Participe É um quadro Dedicado a vocês Eu creio que vai ser legal Pra caramba Trazer algo Diferenciado Em histórias Diferenciadas E obrigado por tudo Fiquem com Deus Abração E até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui Tchau 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 Tchau